Soldiers é aquele metroidvania que te chama atenção logo de cara, por seu visual retrocolorido e cheio de detalhes no cenário, onde por baixo dessa camada visual possui um sistema de exploração, quebra-cabeça e combate refinado, mas que erra onde não deveria no Nintendo Switch. E se você está pensando em comprar Soldier para o seu Switch, seja o modelo que for, inclusive o Switch Lite que é exclusivamente portátil, você deve estar preocupado com a performance do jogo, se ele está funcionando bem ou se terá complicações jogando ele no seu videogame. Eu vou te explicar de forma objetiva e direta tudo o que você precisa saber sobre esse jogo para te ajudar na sua decisão de comprar ou não Soldier para você. Então, vamos lá. Primeiro, Soldiers tem uma qualidade gráfica incrível. Por mais que ele seja um jogo em 2D, estamos falando de cenários detalhados, personagem bem desenhado, iluminação, mudança de visual por conta dos elementos que são alternados, conforme você avança no jogo e vários inimigos com detalhes lindos de se ver na tela do Switch. Temos um primor técnico que não faz feio a clássicos da era 16-bit, com aprimoramentos visuais de jogos atuais. E por incrível que pareça, não são esses gráficos que vão afetar a performance do jogo. Acredite, vou te dizer o que pode estar afetando esse jogo. Mas antes, preciso te falar das 3 classes de personagens que você pode escolher. O jogo te oferece as classes padrulheiro, arqueiro e mago, cada uma com suas devidas diferenças, sendo o primeiro a classe de combate corpo a corpo, com espada e escudo, onde possui maior vida, menor alcance e teoricamente deveria correr mais riscos por estar num contato direto com o inimigo. A segunda classe é o arqueiro, que tem seus atributos mais equilibrados, possui um arco para ter alcance e uma esquiva mais privilegiada e mobilidade maior. E por último, temos o mago, que é a classe que dispara magias, tem maior mana para realizar mais truques e pode atacar a distância. O único problema aqui é que as classes são desbalanceadas. Uma vez que o patrulheiro leva vantagem sobre as outras, já que o alcance que o arqueiro o mago possui não vale muito a pena, pois o alcance das duas classes é limitado, colocando elas em perigo constante, além de ter um dano menor com ataques que geram DPS menor que o patrulheiro que ataca corpo a corpo. Eu poderia entrar em várias explicações, onde vida do personagem é proporcional ao alcance de ataque e dano. Mas, acredite, eu joguei com as três classes lado a lado e as de longo alcance carecem do longo para fazer sentido no jogo. E se você me perguntar do level design, que é um ponto forte que faz ou não o metroidvania ser bom, aqui te digo que é bem feito. As fases possuem chaves, itens e diversos pontos que exigem determinadas habilidades que são ganhas com uma avançada história, então incentivam o vai e volta por locais já conhecidos, gerando a exploração, mas fica a ressalva que as fases são longas e um pouco cansativas, podendo cansar alguns. E eu te falei das classes desbalanceadas, mas é preciso te falar do combate para fazer sentido para você. Soldiers é um jogo com combate desafiador, os inimigos não tem piedade e você precisa aprender seus padrões de ataques e movimentos para poder vencer cada um deles. Não espere que irá conseguir superar todos eles no primeiro encontro, como o nome do jogo sugere, aqui é Souls, então cada combate com o menor inimigo que achar no cenário pode ser uma luta de vida ou morte, não menospreze nenhum inimigo. E falando mais uma vez em classes, cada uma delas tem peculiaridades no combate, possuem habilidades que são compradas com pontos que são ganhos com subir de níveis e exigirão uma curva de aprendizado diferente, te dando um fator replay incrível. Se não fosse a performance do jogo no Nintendo Switch, algo que vou falar agora. Soldiers está com graves problemas de performance no Nintendo Switch, seja ele rodando em modo portátil ou na dock, então seja o modelo que for do seu Switch, você terá problemas. Pois a performance do jogo não está sendo afetada pelo poder de processamento do hardware, como muitos gostam de lembrar que o Switch tem um hardware mais fraco que os demais consoles, o que sabemos muito bem que esse hardware, quando bem utilizado, consegue rodar com fluidez jogos que foram considerados impossíveis. Mas o problema aqui envolve leitura e gravação de dados. Sabe quando você salva o jogo, faz load ou tem um checkpoint automático? Nesse momento o jogo faz uma gravação ou leitura de dados e é aqui que o jogo falha, pois quando ele faz qualquer ação dessas que citei, você terá que ter muita paciência, todo jogo vai demorar muito para realizar essas ações. Ou pior, ele tem um risco constante de travar ou fechar o jogo, te fazendo recomeçar do último ponto que você salvou, algo complicado num jogo que é desafiador, onde você corre o risco de andar boa parte do mapa e perder todo o progresso, pois no checkpoint o jogo pode fechar sozinho. Ou depois de pelejar muito para encontrar um local para salvar o jogo, no meio da ação de salvar, o jogo fecha com uma tela preta. É decepcionante isso. Te faz até mesmo desistir de jogar soldiers, isso sem contar que você vai morrer bastante no jogo, pois estamos falando de um jogo com essência souls e cada morte você terá loads imensos que quebram completamente o clima da jogatina. Infelizmente, na versão 4.1.0 desse jogo, a qual joguei durante essa análise, ele está com problemas técnicos que não valem a pena você tentar se aventurar em soldiers. Pois é um jogo bonito, com trilha sonora retro bem feita, bons puzzles, exploração digna de um metroidvania e combate desafiador ao nível de game souls, mas com problemas técnicos quase imperdoáveis. E eu vou ficando por aqui, torço que esse conteúdo tenha te ajudado a tomar a sua decisão. Soul já está na eShop brasileira por 46 reais, o menor preço comparado com outras eShop da América e até mesmo com outros consoles concorrentes. Ele também está todo legendado em português do Brasil, mas fico alerta, ele não é uma boa compra agora, infelizmente. A desenvolvedora prometeu uma atualização para resolver os erros de leitura e gravação e de balanceamento das classes, melhorando esse alcance do arqueiro e do mago. Contudo, não foi a experiência que eu e várias pessoas tivemos com esse jogo até aqui. Vou te deixar outros dois vídeos do canal passando na tela, tenho certeza que você vai gostar de algum outro, inclusive se for jogo, com certeza deve ser um game melhor otimizado para o Switch. Abração e até mais. . . . . .